Fiz a música do Santos? Mas o Santos diz, é o de Pelé ou do Negro Jair, Costinha? Mas o Costinha prestava alguma coisa ou não? Porque o baixinho era igual cara. Costinha era craque, ele gostou, ele gostou, ele gostou, ele gostou, ele gostou, ele gostou. A saca principal era eu e o Jânio, inclusive ele é falecido, o Jânio é falecido já. O Laudimiro era o do volante craque. Mas vem aqui, mas naquele dia que o Costinha cruzou aquela bola, que o Chatinha fez o gol em cima do furro quando tu estava no campo. Estava no campo, estava no campo, e não é que o menino invadir o campo, acabou o campo, o jogo, não fez esse menino lá dentro. E trouxeram o Chatinho lá do estádio, até no Jovem Gogo, ele pisou no chão. E tu está achando que daquele menino que invadiram lá, ele não estava no meio não? Estava, estava. E outra, e tu está achando daquele menino que ficava lá no depósito do seu horta vigiando para você, o Jovem Gogo. Eu acho que ele não era um dos espiões não, para despedar para o seu horta. Às vezes a gente concentrava, o cara lá no final da Arambar, aí era o velho teu, o treinador. Aí a mina, as namoradas, tudo novinhas, aí ela ia lá e não deixava entrar na gente, conversava nele. O Arama mandava voltar. O Nego Rus, o Nego Rus era um dos que ficava lá comigo lá e não estava o menino quando deixava. O treinador, ele sentia ali perto. Ah, e Tabaguinho, está igual o Soel naquele tempo. Porra, manda aí a do Santos aí, oferece para o Costinha. Não sei se eu lembro mais, mas meu amigo Costinha, a galera do Santos, o Dr. Lili, que está aqui, um irmãozinho para mim, Zé Jardim lá em Santa Gugia, o Zé Miguel lá em Santa Gugia. Eu vou ver se eu lembro mais. O Miguel, eu já fui visitar ele e sempre que fosse, porque ele não anda, né? Os que andam, procuram visitar. Eu estou aqui no Humberto de Campo, 189, beleza? Eu vou ver se eu lembro a primeira parte, galera. Mas querido, quero ver você jogar Com essa turma de garoto, a bola não pode parar Tu és o maior Santos do meu coração Eu já rezei para São Francisco E o Santos vai ser campeão Só para matar a sabade, galera Abraço do Mangoso Ei, José, você faz cada coisa, cara Relaxa